No Natal, alô meu amigo Teotaciano, repórter investigativo número 1 do Pará, não tem pra ninguém, velho, olha pra essa história. Rapaz de esfaquear o marido enquanto ele dormia, em pleno Natal. Esse rapaz, o Douglas, ele estava pra começar um trabalho hoje em Tailândia, seria vigilante, e ele que foi assassinado pela mulher. Um rapaz querido, trabalhador, motivado e feliz com a nova fase da vida dele, e esta mulher, a Milene, esfaqueou no momento em que ele dormia. Balanço geral, com exclusividade, conversou com a família da vítima, estivemos na casa da vizinha, porque no momento em que ele foi e saqueado, ele acordou e saqueado, ele correu pra fugir da mulher. Ele pulou esse muro baixo, olha, esse é o muro que separa a casa dele da casa da vizinha. Ele entra na casa da vizinha e ele vai parar no meio da rua. Reportagem especial, reportagem exclusiva, coloca na tela. A nossa equipe reportagem, você acompanhando essas imagens, gente, este local que você está vendo no bairro do Atalaia. Aqui foi o cenário de um Natal trágico pra uma família. Essa mulher que você está vendo na imagem, Milene Alves, ela acusada de matar o próprio companheiro Douglas Alves. Essa mulher esperou ele dormir pra cometer um crime brutal, ela tentou esfaquear o Douglas. A nossa equipe, a reportagem, esteve durante a noite acompanhando o trabalho da polícia científica. A vítima ainda tentou correr, pulou o muro de uma residência vizinha pra tentar escapar da morte, até cair na rua, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. São as imagens aí do trabalho da polícia científica no fim de semana. Agora, menos de 24 horas depois, o balanço geral entrando aqui na casa da vizinha. Exatamente aqui nesse local, gente, o Douglas, ele, desesperado, tenta fugir da própria companheira. Ele derrubou parte do muro aqui, olha, que é baixo, que separa as duas casas. Ele veio por aqui, arrombou a porta da casa vizinha. Ele arrombando essa porta aqui, olha, quebrando a porta. Aí ele segue o caminho pra dentro dessa casa, olha, a porta tava fechada, ele quebrou o vidro. Aí, olha o desespero dele. Isso aqui na casa da vizinha, ele corre. Ele vai pro chão ali, olha, vai pra rua, perto da igreja. Exatamente ali na frente, ele não resistiu aos ferimentos e ele morreu. Então, a gente teve acesso à casa dessa vizinha, conta pra gente. Ele pulou por aqui, ele invadiu essa casa, né, em desespero. Quando ele pulou, a porta tava fechada. E ele pegou, deu só um empurrão, com agonia, né, dele tá furado, porque a gente não vê. Ele tava com pano aqui no pescoço. Ele entrou aqui dentro de casa. E a gente, tudo assustado, pô, a gente pensava que era ladrão. Meu Deus! Aí, quando a gente viu, ele foi em varanda aqui. Ele disse, eu tô sangue, mas tô furando, tô furando. Ela me furou, ela me furou. Aí, como... Eu digo, meu Deus, e agora? Acho que ele tava pedindo ajuda, né? Aí, eu pego, já abri a porta, porque eu quero ir pra outra. Porque quando ele saiu aqui, todos nós abrimos a porta, ele saiu. Só que ele foi embora. Aí, ele já foi morrer ali no escrente da sembra. São os relatos desse momento de terror. A acusada, a Milene, ela fugiu. O Douglas, 26 anos, ele tava pra trabalhar agora, é em Tailândia. Era um trabalho novo, ele tava empolgado, iria viajar pra Tailândia como vigilante. Ele ia passar 15 dias em Tailândia, 15 dias em Belém. No momento do crime, quando ele dormia, que ela esfaqueia o companheiro, a Milene, ela foge com os dois filhos do Douglas. Olha o desespero. No Instituto Médico Legal, o Balanço Geral, acompanhando o desespero dessa família, só revolta, né? Eu quero que ela pague o que ela fez com ele. Eu quero que ela pague o que ela fez, que ele não merecia isso. Ela é uma vagabunda, ela. Imaginaram que ele dava de tudo pra ela e pro filho delas. E ela faz esse mal com o meu irmão. Você conhecia bem a Milene? Eu conhecia até porque ela começou a namorar com ele, porque eu morava com a mamãe no tempo, aí depois eu vim embora. E eles começaram a mudar de rumo, eles casaram. Eles ficaram um tempo juntos, não sei o que foi que aconteceu, o que ela fez com ele. Meu irmão não merecia isso. Eu quero que essa mulher tenha que pagar todo o crime que ela cometeu. A gente continua acompanhando a gente na casa da vizinha, pra onde o Douglas tentou fugir. Acompanhando o Instituto Médico Legal e agora a gente vai conversar com os familiares do Douglas. O tio e outros parentes, todo mundo revoltado. Rildo, você que é tio, o que é que você sabe desse caso, dessa mulher principalmente? Bom, o que eu sei desse fato é que ela era uma mulher muito possessa. Uma mulher violenta, uma mulher que ela não tinha escrúpulos de nada. Ele, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que procurava ter os futuros muito bem pros filhos dele. Ela com ciúme ou outra coisa, qual caso é aquela coisa, sabe, pimenta? É uma coisa que ela não presta mesmo. Porque chega uma pessoa a fazer isso, tirar a vida de uma pessoa, uma pessoa que não presta mesmo. Ela tira a vida do meu sobrinho, meu sobrinho com 26 anos de idade, trabalhador. Aí o que acontece? Aí eu tô em casa, aí me procuraram pelo Face, achando parente dele, né? Aí me acharam e eu fui na casa dele. Quando chega lá, tá cheio de sangue, ela fugiu. Fugiu com a família dela daqui da Aguas Lidas, né? Que chamam, né? Fugiu pra lá. Eu peguei de lá mesmo, eu dei uma correção na delegacia de lá. Tô com papel. Tô com papel, tá como assassina, como bandida. Agora eu vou dizer uma coisa, eu espero que ela esteja vendo o que eu tô dizendo. Milena, o que tu fez, você vai pagar. O Cali não era jogado no lixo e não era cachorro salento e tem família. Eu estou bem aqui na frente daqui do ML pra tirar o corpo dele e enterrar ele. Coisas que você fez, mas você vai pagar. Natal trágico, né, Rildo? Olha, pimenta, é aquela coisa, numa data de hoje, uma data assim meio comemorativa, uma data de união, que olha, até ontem eu não pensei nele. Eu falei que Deus proteja ele, que ele trabalhava, né? E na fazenda ainda o mototáxi, ainda ajudando a família dele. Aí eu fiquei mais triste assim, que eu tava triste por causa que eu perdi a minha mãe há dois anos, no mês de hoje, dia 1º de dezembro. Aí quer dizer que no caso desse, quando eu pensava que eu ia fazer alguma coisa, chega uma notícia dessa. É uma coisa muito triste, muito triste mesmo. Esse amigo também conversando com a gente, uma perda muito grande, né, pra vocês? É uma perda pra gente muito grande e ficou uma marca pra gente muito grande pelo fato do que aconteceu com ele, pelo fato do que fizeram com ele. E a gente só pede que seja feita justiça. Se formou, fez o curso na área privada, pediu ajuda pra mim, orientei ele, consegui um emprego pra ele, já tinha fechado. Segunda-feira, o mesmo estaria viajando a trabalho, passaria 15 dias no interior e 15 dias folgando na sua casa. Mas infelizmente o sonho do mesmo veio ser interrompido. A gente espera a resposta das investigações aí pra que venha ser feito e tudo venha a ocorrer no seu devido tempo aí. Então é isso, o Balanço Oral trazendo essa história, Natal Trágico, pra essa família que busca por justiça. O Douglas foi enterrado. A família pede que você possa ajudar. Essa é a Milene. Milene Alves, se você viu ela, se você tem alguma informação, denuncie. Ela matou o próprio companheiro e ela fugiu do local. E olha, Ingo, tem uma informação que a gente tá apurando, mas que ela já teria se entregado à Polícia Civil, não é isso, Ingo? Uma informação preliminar, mas uma informação importante, porque a gente tá em conversa com a família, a própria família que passa essa informação, Ingo. É isso mesmo, Pimenta. A gente teve a informação da família, da vítima, de que ela teria se apresentado espontaneamente, se entregou, lá na delegacia do Atalaia. Ainda estamos, do Aura, perdão, delegacia do Aura, me corrigiram aqui. E ainda estamos verificando qual seria a situação dos filhos, das crianças, onde eles estariam, se eles já estariam com o conselho tutelar ou não, bem como, como vai ser conduzido esse procedimento policial. A gente volta com mais informações desse caso em instantes. Fica aí no plantão de notícias uma história chocante em pleno Natal. E tá aí, olha, a Milene, tá? E ela, a informação que a gente acaba de receber, que ela teria se entregado na delegacia do Aura. Meu parceiro, meu amigo, Teotaciano, repórter investigativo número um, que vai aonde ninguém imagina chegar. Fica ligado com a gente em busca de informação, em contato com a família, nessa parceria. Jornalismo não se faz nada sozinho, se faz em parceria, por isso a gente vai atualizar esse caso. informação que chega, que essa mulher, a Milene, teria se entregado. A gente vai aguardar pra gente confirmar aqui de maneira oficial. A gente tá conversando com os familiares, mas a gente vai trazer informação de forma oficial pra você. Câmera de segurança, gente, de uma residência. Câmera de segurança, gente.